Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus Santos para mais um vídeo aqui no nosso canal Projeto Eu Concussado. E hoje eu quero conversar com vocês, pessoal, quanto tempo que durou, quanto tempo levou entre uma fase e outra do concurso da PRF, lá em 2018 e 2019, concurso que eu fui aprovado. E hoje eu quero compartilhar com vocês para que você tenha uma ideia, uma noção de quanto tempo tem desde a autorização do concurso público até a posse do cargo, tá bom? Então eu vou contar baseado aqui na minha experiência que eu tive nesse concurso público. E você que tem acompanhado os nossos vídeos aqui do canal Projeto Eu Concussado, peço que você deixe o seu like aí, que eu vou compartilhar tudo aqui na tela do meu computador, tá? É para dar tempo para ver se você vai terminar a sua faculdade ou não, se dá tempo de você se preparar para um TAF, de repente, depois da prova objetiva ou não, isso daí realmente é uma coisa que você vai perceber aqui, que como é difícil muitas das vezes você querer se preparar entre uma fase e outra, tá? O ideal é que você realmente se prepare de forma completa para esse concurso público, beleza, pessoal? Então, se você tem gostado dos nossos vídeos aqui no canal Projeto Eu Concussado, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações sempre dos nossos vídeos novos aqui no canal, beleza, pessoal? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero mostrar para você cada uma dessas datas para que você fique bisurado para o próximo concurso da APRF, beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Então, meus amigos concurseiros, voltando aqui para a tela do meu computador, porque agora eu vou mostrar para você cada uma das datas, né, cada uma das fases do concurso da APRF. Eu vou fazer aqui, pessoal, baseado na minha experiência que tive desse concurso, desde a autorização até o dia que eu tomei posse, para vocês entenderem aí como é que funciona o mecanismo das datas de cada uma das fases, até para perceber quanto tempo que dura, de fato, entre uma fase e outra, tá? Principalmente para a galera que está preocupada aí se vai conseguir finalizar o seu tecnólogo, a sua faculdade a tempo do próximo concurso. Então, a ideia desse vídeo é mostrar justamente cada uma dessas fases baseado nesse último concurso da APRF, tá bom? Então, a primeira grande data que nós temos que compreender é a data de autorização. Pessoal, quando sai a autorização do concurso público, cara, você já tem que estar ligado, você já tem que estar estudando. Por quê? A autorização do concurso público, ela é um ato que realmente vai dizer assim, olha, você tem até tantos meses para ser publicado o edital. E quando foi que aconteceu a autorização do concurso da APRF, pessoal? Aconteceu no dia 27 de julho de 2018. Aproximadamente dois anos atrás foi publicada essa portaria que dava início ao concurso público, de fato. Na verdade, começa bem antes, só que autorização para nós, concurseiros, para você que está aí desejando uma vaga na gloriosa APRF, você tem que já utilizar essa data aqui como a data já afim para a gente estar começando a estudar. Beleza, pessoal? Que foi também quando eu comecei a estudar para a APRF, foi quando saiu essa autorização. Obviamente que eu já vim estudando ali alguns meses para a Receita Federal, já contei a minha história aqui para vocês. E aí, aproximadamente aqui, realmente, quando saiu essa autorização, eu me empolguei e decidi migrar de vez os meus estudos para a APRF, tá bom? E foram autorizadas 500 vagas, pessoal. Para quem acompanha, sabe que já foram chamados 1.600 candidatos nesse concurso, que são todos os excedentes que foram chamados. Então, as 500 vagas iniciais se tornaram quantas, pessoal? 1.600, tá bom? Nós estamos gravando esse vídeo agora em agosto de 2020. Está ocorrendo um novo CFP, com os últimos 600 ali a serem chamados para o concurso, para exercer o cargo de policial. E daqui a pouco, essa galera toda vai estar aí também atuando na pista. Como PRF, beleza? Então, quando sai essa autorização, já veio dizendo aqui, em até seis meses que saia o edital. Porém, esse edital não saiu seis meses depois, pessoal. Que deveria ser o quê? Janeiro. O edital saiu exatamente no dia 28 de novembro. Publicado o edital com 500 vagas para o cargo de PRF. Então, da autorização, 27 de julho, até a publicação do edital. Aí você conta, agosto, setembro, outubro, novembro. Quatro meses entre a autorização e a publicação do edital da PRF, tá bom? E quando foi a prova? A prova ocorreu, prova objetiva e discursiva, quatro horas e meia de prova, no dia 3 de fevereiro de 2019. Então, conta de novo. Dezembro, janeiro, você teve dois meses e alguns poucos dias entre a publicação do edital e, de fato, a prova objetiva. Esse foi o cenário lá de 2018. Então, desde a autorização do concurso até a prova objetiva, nós tivemos quatro meses entre autorização e edital, mais dois meses entre edital e prova, você teve ali seis meses da autorização do concurso até a realização da prova objetiva e discursiva. Repara, pessoal, que o cronograma não é tão longo assim, é um pouquinho apertado, beleza? Mas, observa-se que, de fato, a PRF tem um cronograma um pouco corrido para a realização dessas fases. Por isso que não vale a pena você querer começar a estudar no pós-edital, porque em dois meses, o que você vai ver? Em dois meses, é praticamente para te estar atualizando, de repente, aqueles assuntos novos, que foi o que aconteceu. Quem viu aí a prova da PRF em 2019, percebeu que vieram com algumas mudanças em relação ao concurso de 2013, por exemplo, trânsito, vieram com 40 questões, a parte de resoluções do CONTRAN, que não tinha vindo em 2013, veio em 2019, então, você tinha dois meses para correr atrás de pegar esses assuntos novos. Geopolítica não tinha vindo em 2013, agora veio em 2019. Então, pessoal, é o que eu sempre digo, procurem bater o edital anterior do concurso até a data da publicação do novo edital. Por quê? No novo edital, vocês vão ter que focar muito, pessoal, mas muito nos assuntos que vierem diferentes. Então, o ideal é que vocês apliquem logo, estudem para finalizar o seu edital até a data da publicação de um novo edital, para não ter dor de cabeça com isso. Vamos seguindo aqui, pessoal. A gente estava esperando o resultado do concurso no dia 20 de fevereiro, o resultado preliminar, mas olha só o que aconteceu, pessoal. Suspensão do concurso. Nós fomos pegos de surpresa. Pense todo mundo lá dando F5, F5, F5. Eu não sei se algum PRF que estava nesse concurso vai comentar aqui nesse vídeo, vai ver esse vídeo, mas ele pode concordar que todo mundo estava esperando às 18 horas o resultado, era 19 horas, na verdade, e é exatamente às 18h50 desse dia que sairia ali um resultado preliminar, veio a suspensão temporária do concurso. Cara, isso aqui foi um balde de água fria na gente que estava esperando o resultado. Por que foi suspenso, Matheus, esse concurso? Existiu uma ação na época rolando, pessoal, que entraram com uma ação contra a realização da prova objetiva porque ela teve caráter regional, ou seja, um concurso de nível federal estava sendo realizado as provas somente em alguns estados da federação. Então, alguns candidatos se sentiram prejudicados e esse concurso foi suspenso depois da realização da prova objetiva porque as provas não foram feitas em todas as capitais do Brasil. Eram feitas somente nos estados, nas capitais dos estados que tinham vagas no concurso público. Tá bom, pessoal? Então, foi suspenso no dia 20 de fevereiro. A gente ficou triste pra caramba. Tivemos que esperar, mas quando foi no dia 18 de março, ou seja, um mês depois da suspensão do concurso, ele retornou da suspensão e saiu o resultado já da prova discursiva, o resultado da prova objetiva e a convocação para o exame de capacidade física, que é o nosso TAF. Então, a gente já tinha uma noção. A galera já tinha feito o ranking extraoficial, então você já tinha uma noção se teria sido aprovado ou não, Então, já era o ideal você já começar a correr atrás de se preparar, de fato, para o TAF. Beleza? Então, teve aproximadamente um mês para que você tivesse o resultado e a convocação para o TAF, além do preenchimento da FIP. Matheus, o que é essa FIP? Pessoal, FIP, Ficha de Informações Pessoal. Essa ficha é onde você subsidia a Comissão de Investigação Social para que, de fato, tenha acesso às suas informações para realizar as pesquisas, para realizar toda a consulta dos seus históricos. Então, lá você vai preencher os locais que você trabalhou, onde você morou. Você não pode omitir nenhuma informação, porque essas informações serão analisadas pela Comissão de Investigação Social do concurso público. E aí, pessoal, tivemos esse resultado das provas. E, Matheus, quando que aconteceu o TAF? Bom, o TAF foi exatamente no dia 24 de março de 2019. Beleza? Ou seja, galera, no dia 18 nós tivemos o resultado e no dia 24 já foi feito o TAF. Por quê? Antes da publicação ali, dessa suspensão, na verdade, depois dessa suspensão, a gente ficava sendo municiado de outras informações. Era lançado alguns editais, olha, o TAF vai ser lançado, vai ser feito na provável data. Então, essa questão de provável já nos deixava ali já prontos para a realização da prova, para a realização dos testes físicos. Então, no dia 24 de março, nós já tivemos o nosso TAF. Repare bem, no dia 3 de fevereiro, prova objetiva, no dia 24 de março, já tivemos o nosso TAF. Por isso também que não dá para você, de repente, querer se preparar entre a prova objetiva e o TAF. O ideal é que você já leve aquela preparação em simultâneo ali. Eu já vinha treinando, mesmo sem ter sido aprovado na prova objetiva. Porque se você está estudando para um concurso de nível policial, a sua preparação tem que ser completa. Não dá para achar que vou estudar só para a prova objetiva e pronto. Não. Você tem que ter uma preparação efetivamente completa. O resultado do TAF, pessoal, saiu aqui, olha, no dia 8 de maio. 8 de maio de 2019 saiu o resultado do TAF e a convocação para os exames. Você tinha que fazer esses exames de saúde, que são aquelas listas lá de exames, que vocês têm que ler isso. Eu recebo muitas mensagens de pessoas. Matheus, eu tenho isso. Eu tenho tal coisa. Cara, você tem que analisar o edital. Você tem que olhar as situações incapacitantes. Você tem que ver o que reprova, o que não reprova. Como que é feito esses exames, está bom? Porque eu não tenho conhecimento técnico de como funciona cada um desses exames. Então, o ideal é que você, se tem dúvida, ah, eu acho que eu tenho uma doença dessa incapacitante. O ideal é você pegar o edital e levar até um especialista lá no seu médico para ele avaliar a sua situação, se realmente é ou não, está bom? Então, nós tivemos esse resultado e a convocação para avaliação de saúde. Matheus, quando que ocorreu essa avaliação? Até o dia 19 de maio, prestem atenção, dia 8 foi essa convocação, o resultado do TAF é a convocação, mas nós tínhamos até o dia 19 de maio para enviar os exames, ou seja, você faz os exames em uma clínica particular, todos os exames, os laudos com os médicos que você consegue, médico particular, enfim, e você tem que enviar para o site da Sebrasp, era até o dia 19 de maio. E nesse dia 19, no domingo, ocorreu a avaliação presencial, que nós vamos lá até a escola, e lá tem os médicos que são contratados pelo Sebrasp para avaliar você, tem tudo escrito no edital como é que funciona, o médico vai lá, vai fazer suas avaliações, tirar sua pressão, fazer uma espécie de entrevista, tudo isso aí está publicado no edital, você pode ler como funcionam esses detalhes, está bom? E o psicotécnico, Matheus, quando ocorreu a avaliação médica, nós tivemos aqui no dia 19 de maio, e o psicotécnico foi exatamente no dia 16 de junho, 16 de junho. Repare que a cada mês tinha uma fase, praticamente era assim que ocorria, a cada mês uma das fases, não é como alguns outros concursos que eu já reparei, que entre uma fase e outra demora, às vezes, dois, três meses, ou até mais, na PRF, exatamente, a cada um mês, praticamente, nós tínhamos uma nova fase. Então, no dia 16 de junho, nós tivemos ali um dia inteiro de provas do psicotécnico, está bom? E aí, Matheus, quando é que saiu esse resultado, esse resultado da primeira etapa? Desconsidere essa data aqui, a data é essa daqui, 29 de agosto. 29 de agosto, nós tivemos o resultado final da primeira etapa, ou seja, do psicotécnico, 16 de junho, até o resultado final da primeira etapa, o que é a final da primeira etapa? Ela envolve a prova objetiva, discursiva, TAF, exames médicos, avaliação médica, psicotécnico e prova de títulos. Até pulei a prova de títulos aqui, porque não é para todo mundo, mas a prova de títulos ocorreu depois do psicotécnico. Então, do psicotécnico até o resultado final da primeira etapa, e convocação para o CFP, era dia 29 de agosto. Então, 29 de agosto, julho, agosto, dois meses, aproximadamente, do psicotécnico, para o resultado final da primeira etapa e convocação para a matrícula do CFP. Então, nós tivemos que correr atrás de documentos, alguns exames, para enfiar também para a matrícula no curso de formação. Nós tivemos essa informação no dia 29 de agosto. 29 de agosto. Observe que a matrícula do CFP, quando que ocorreu, Matheus? Ocorreu no dia 3 de setembro. 3 de setembro foi já a matrícula. Convocação no dia 29, e a matrícula quando, pessoal? Dia 3. Ou seja, você já tem que estar tudo engatinhado, pessoal. Já tem que estar tudo engatinhado, não, engatilhado. Já tem que estar tudo nos conformes, tem que estar vivendo o concurso, não dá para vacilar com o exame. Cara, você tem que estar todo o tempo ligado para não perder nenhuma das etapas. Inclusive, tem candidato que acaba sendo reprovado porque não se atenta às datas e acaba perdendo tempo e se lascando. Então, não vai acontecer isso com vocês. A matrícula do curso foi no dia 3 de setembro. 3 de setembro. Então, já reparem que da prova objetiva que aconteceu no dia 3 de fevereiro até 3 de setembro, pessoal, nós tivemos aí sete meses, não é isso? Sete meses. 3 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Sete meses da prova objetiva para a matrícula no curso de formação. E no curso de formação, aqui, você já tem que comprovar que tem condições já de finalizar o seu tecnólogo, o seu superior, até o final desse CFP. Já gravei um vídeo sobre isso. Em que momento você precisa apresentar o seu diploma, eu vou deixar aí no card ou na descrição para que você possa assistir e entender melhor quando você precisa entregar o seu diploma de ensino superior. Então, no dia 3, efetivamente, é quando começa o CFP. E a formatura, Matheus? Quando é que aconteceu? Bom, a formatura, aqui é a minha turma, Alfa 5, a melhor Alfa 5 do CFP, no dia 13 de dezembro foi a nossa formatura. O curso começou dia 3 de setembro e a formatura 13 de dezembro. Então, pessoal, 14 semanas de curso de formação lá em Florianópolis, na Universidade Federal, não, Universidade Corporativa da PRF, que você vai viver também essa grande emoção. Então, 14 semanas de curso de formação. Por fim, Matheus, quando é que foi a tua posse? Bom, como vocês devem imaginar, ou se vocês, não sei se vocês acompanharam, mas a nossa nomeação saiu exatamente no dia da formatura. Da nossa formatura, aqui, dia 13 de dezembro, nós fomos informados ali da nossa nomeação, foi super emocionante, foi uma coisa, assim, realmente, espetacular. E aí, pessoal, depois disso, nós tínhamos 30 dias para tomar posse, né? Então, a portaria foi publicada da nossa nomeação, eu acho que foi dia 17, 19, uma coisa assim. E aí, a partir daquela publicação no Diário Oficial da União, que é super emocionante você ver seu nome no Diário Oficial da União, nós tivemos aí 30 dias para tomar posse, tá? Eu, Agoniadão, com muita gente também é, né? Doido para tomar posse no cargo, tomei posse no dia 23 de dezembro. Essa foto aqui é eu com o superintendente da PRF no Amazonas, que é o local que eu fui lotado. E aí, pessoal, vocês podem fazer as suas contas agora. Então, edital em novembro de 2018 e um ano depois, já praticamente, a posse no cargo. Então, pessoal, vejam como o cronograma é um pouco apertado, é um pouco apertado, mas que, de fato, se você ficar ligado, você vai conseguir passar sem estar muito doido, sem estar ficando maluco, tem que estar sempre já preparado para o concurso para, de fato, não fazer besteira, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí de cada uma dessas etapas, de tudo que eu falei, como funcionou cada uma delas. E, pessoal, de fato, não desanimem, tá bom? Aproveitem para estudar agora, ainda dá tempo para você se preparar, porém, não esqueçam que essas fases, elas são corridas, você não pode deixar subestimar uma fase, tem que estar se preparando ali sempre, principalmente para o TAF, que muita gente reprova no teste físico, e vocês observaram ali que os tempos, os prazos são bem apertados, tá bom, gente? Então, meu, muito obrigado. Deixe o seu like se você gostou, comente aí o que você achou desse cronograma, o que você espera para o próximo concurso também. Repare que é um pouco apertado e você precisa viver isso, você precisa vibrar para que, de fato, consiga passar de todas as fases sem ter nenhuma espécie de dor de cabeça. Na verdade, você vai ter muita dor de cabeça porque tem algumas fases burocráticas, mas eu tenho certeza que vai dar certo para você, assim como deu certo para mim. Beleza, pessoal? Então, meu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau! 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 Tchau!